A Polícia Civil indiciou uma mulher que se passava por advogada de um hospital para coagir um servidor do IPASGO e até uma procuradora do Estado. Quem conta pra gente é a repórter Mônica Novaes. Ô Mônica, só por essa chamada não entendi direito, conta pra gente como é que é esse esquema. Boa noite. Boa noite, Magno. Olha, foi o seguinte, entre 2020 e 2022, né, houve a suspensão do repasse de verbas do IPASGO para o Instituto Goiano de Oncologia, o INGÓ. E isso aí teria, então, dado origem a várias investigações, né, e a partir disso, essa procuradora do Estado que estava trabalhando, né, diante dessa suspeita desses desvios milionários e também um servidor do IPASGO, passaram a receber visitas aí corriqueiras, constantes, de uma mulher, então, que se dizia representante, né, procuradora do INGÓ e também advogada. Depois, a polícia descobriu que nem advogada ela é, ela não tem registro na OAB e teria, então, concluído esse inquérito de que ela realmente estaria aí praticando, né, essa coação, né, ameaçando, importunando essa procuradora e também o servidor do IPASGO, na intenção, então, de que esse descredenciamento aí, ele não acontecesse, que o IPASGO voltasse, então, a ter ali o INGÓ nos quadros de repasse e essa quantia toda pudesse voltar. Então, ela, se for condenada a partir desse inquérito, pode pegar até cinco anos de prisão, pode pagar multa. Nós entramos em contato com o Instituto Goiano de Oncologia, que nega todas essas acusações, né, diz que, pelo contrário, que sempre optou por ficar do lado do povo, do lado do usuário, né, dos serviços de oncologia e teria se recusado, se negado a participar de um cartel de oncologia que teria sido criado justamente para dilapidar, para destruir o patrimônio do IPASGO, teria apresentado documentos e provas, né, de que isso estaria acontecendo, é quem seria beneficiado e, portanto, o próprio INGÓ teria passado, então, a sofrer dessas falsas acusações. Agora, cabe, então, novamente, né, diante dessas informações do INGÓ, a polícia, né, ao Ministério Público, aos poderes aí envolvidos, então, investigar também esse contra-ataque, né, essa defesa que o INGÓ faz, dizendo que, na verdade, é ele quem está sendo vítima. disse que documentos já foram tornados públicos, já foram repassados aí para as investigações e o INGÓ acredita que providências, em breve, devem ser retomadas. Agora, vamos ouvir um pedaço da entrevista do delegado que concluiu esse inquérito, então, contra essa falsa advogada. Houve, realmente, ameaças veladas para esses funcionários públicos, como já disse, a procuradora do Estado e o presidente deliberativo do IPASCO, que também funcionava como, desempenhava a função de membro do SID público. Então, essa investigação resultou no indiciamento dessa pessoa no crime de coação no curso do processo, bem como falsa identidade. Esses crimes, somadas às penas, podem chegar a cinco anos de prisão, mais multa. Então, caso essa indiciada seja condenada na justiça, poderá sofrer essa penalidade. Olha, e a gente, acompanhando, então, o desfecho, esse inquérito, o delegado relatou que aí, uma dessas vítimas, dessa coação, que seria essa procuradora do Estado de Goiás, ela relatou que, cada vez que ela participava de algum trâmite envolvendo essas investigações aí, desses desvios do repasso do IPASCO por Ingó, os pneus do carro dela, que fica estacionado dentro do pátio do IPASCO, eles apareciam, então, furados, para a gente entender o tipo de ameaça também, o tipo de coação que esses servidores estavam passando.